E olha só, já começamos o programa com informação do setor policial, já começamos o programa com informação importante, tá? E você sabe, quando o Michel aparece aqui logo de cara, é porque tem uma informação que é fundamental para toda a população. E atenção você, morador da cidade de Matinhos, olha só o resgate que foi feito aí no município, hein? Quem vai trazer os detalhes de um bebê que acabou engasgado na cidade de Matinhos é o Michel Moreira. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, Pierre, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta terça-feira. Pierre, a gente fala sobre uma situação que aconteceu na região central da cidade de Matinhos. Uma equipe da Polícia Militar foi fundamental no salvamento de uma criança, um recém-nascido, que teria se engasgado com leite materno. Toda a situação, Pierre, aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar estava ali em PB, que é quando os policiais ficam em ponto base, ficam ali fazendo a segurança de uma determinada área. Neste momento, Pierre, um carro em alta velocidade com alguns ocupantes, inclusive pai, mãe e essa criança recém-nascida, acabaram chegando ali em alta velocidade no pátio de um poço de combustíveis na região central, lá da cidade de Matinhos. Eles acabaram vendo, então, que essa equipe da Polícia Militar estava naquele local e foram correndo buscar ajuda, pedir por ajuda, portanto. A mulher, então, desesperada e carregando o recém-nascido de colo, desceu correndo do veículo e pediu ajuda para os militares. O menino, viu, Pierre, de apenas sete dias de vida, estava com as vias respiratórias obstruídas, possivelmente com leite materno em secreção e também com os lábios bastante roxos. Então, ele já estava ali bastante tempo engasgado com leite materno, de acordo com informações da equipe médica, inclusive. Percebendo ali a gravidade da situação, os policiais iniciaram ali um protocolo de emergência que é utilizado para esses casos. A equipe realizou o procedimento conhecido como manobra de Heilich, muito divulgado, inclusive, no meio policial. Todos os policiais militares sabem fazer essa manobra de desobstrução de vias respiratórias. Após ali o recém-nascido expelir um pouco de secreção e voltar a respirar, com dificuldade mesmo ainda, ele foi colocado na viatura e encaminhado com a mãe para a emergência ali da unidade de pronto atendimento, lá do balneário Praia Grande. Atendido, então, pela equipe médica que estava de plantão, o menino ficou em observação por algumas horas. Mas uma notícia boa, Pierre, ele já recebeu alta, já está em casa com a sua família. Sabe que muitas pessoas, Michel, acabam tendo medo, inclusive, nesse período em que ainda é um recém-nascido, essas pessoas acabam tendo medo até mesmo de alimentar, ficam muito preocupados, né, em alimentar os seus filhos, porque tem receio da criança engasgar, não saber como agir. E é muito importante esse trabalho que a polícia militar realiza, com frequência, de fazer essa manobra aí, que você já trouxe até o nome, como é que é o nome? É manobra de Reilich, Reilich, né? Reilich, isso. Manobra de Reilich e salvar crianças. Eu lembro de uma reportagem que eu fiz em Pontal do Paraná, com um policial que já fez também essa manobra de Reilich, para poder salvar uma criança. Você já fez reportagem com policiais também que salvaram vidas de recém-nascidos dessa maneira. Então, acaba sendo uma forma muito importante de atuação também da polícia militar. A gente sabe que não é o foco principal. O foco principal é reprimir o crime, é trazer um policiamento, uma segurança através do policiamento para a sociedade. Mas, mesmo assim, a polícia militar também está pronta, preparada para agir em casos como esse, né, Michel? Com certeza, Pierre. A gente já fez diversas reportagens, mais ou menos aí nessa linha de equipes da polícia militar, que acabam, então, salvando crianças engasgadas, principalmente ali com leite materno. Pierre, voltando um pouquinho atrás, em 2019, eu estava na cidade de Guaratuba, ali já na época da temporada de verão, e teve uma história bastante interessante no ano de 2019, de uma equipe da polícia militar que estava passando na frente de uma residência e acabou vendo ali a mãe desesperada na calçada dessa casa. Os policiais, então, foram ver o que estava acontecendo e a criança estava engasgada, já quase sem vida. Os dois policiais também sabiam fazer a manobra de Heinrich, pegaram a criança, conseguiam ali desengasgar essa criança e mais uma vida foi salva. Como você disse, Pierre, não é o foco principal da polícia militar, mas é importante alertar a população a aprender também essa manobra, que todo mundo pode aprender, é divulgado, inclusive, amplamente em redes sociais, equipes de saúde também divulgam e falam da importância dessa manobra, mas é importante a gente falar também esse trabalho belíssimo. Quando é preciso, quando é necessário, as equipes da polícia militar também fazem esse tipo de serviço. Muito obrigado pela participação, Michel. A gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Litoral. E só para finalizar esse assunto, o Michel falou aí de uma reportagem que ele fez em 2019, para você ver como esse tipo de ocorrência marca a gente. Eu lembro até o nome da criança da recém-nascida na época, que foi salva pelos policiais quando fiz a reportagem, Vitória. Por quê? Porque marca. A gente recorda e é sempre importante também noticiar esse tipo de situação para a sociedade, para mostrar a importância de você estar preparado e, principalmente, que você pode contar com a polícia militar também quando precisa em outras áreas. Parabéns a esses policiais da cidade de Matinhos, que agiram rapidamente e ajudaram a salvar a vida de uma recém-nascida.